São 70 dias dessa nova jornada de muitos aprendizados, mas também de muito trabalho. Nesse primeiro período, como a Alinalva já falou, nós levamos a Universidade ao novo patamar que ela deve estar, junto à Brasília, junto ao nosso Estado e ao nosso município. Nós queremos participar de tudo, nós queremos ser presença para a nossa cidade. E dia 4 agora, nós estaremos no Hospital da Criança, novamente atendendo ao público, novamente estando do lado da população. Vamos em frente, vamos crescer todos juntos pela UFTM.